Ou vamos adotar o costume das santas assembleias de Deus que de santa não tem mais? Quem for assembleiano que quiser achar ruim que acha, estou mostrando na Bíblia. A tua igreja virou um palanque político meu filho, você não percebeu isso ainda não? Pastor está doido? Eu não sei se eu estou doido, eu estou falando o que é verdade. Esses exploradores, pastor assembleiano liderando o campo, rendendo 20 mil reais, botando dinheiro no bolso. Cheio de crente pobre lá, oprimindo o povo. Covarde. É por causa de vocês que estão envergonhando o Evangelho. Não, não é só universal e mundial não, é vocês mesmo. A maioria de vocês assembleianos, pastores assembleianos, isso aqui é para vocês. Mentirosos, corruptos, pensem que o povo não sabe o que vocês fazem. Se reúnem em convenções, muitos de vocês. Se reúnem em convenções, vão falar de política e de dinheiro. E vão negociar campo. Tem gente que sabe disso meu filho. Ei, teu campo está dando quanto? Meu campo dá 5 mil e o teu dá 10 mil. Pronto, pega essa Hilux aqui de volta. Pega mais isso aqui de volta e vamos trocar o campo. Isso é a maioria das assembleias de Deus dos dias de hoje. Não todas. Não todas. Homens sérios e assembleias de Deus sérias. Mas a maioria está deste jeito que eu estou lhe falando. Negociando a igreja. Alguém que sabia disso? Sabia, não? Sabia também. Aí de repente o pastor vai para outro campo. O outro pastor chega no campo. O teu campo já é de Hilux. Tu acha que ele já tinha aquela Hilux lá. Ou com outra coisa. Já estava negociado. Venderam-se aos políticos. Vocês comem na mão deles. Vocês são a vergonha do evangelho brasileiro. A maior denominação. Assembleia de Deus. Que tem várias placas. É a maior decepção. Para a igreja evangélica brasileira. A maior decepção. Para a obra de Cristo aqui no Brasil. Enquanto o povo está focado no tempo de Salomão da Edmação. Cedo. Enquanto o povo está focado no Valdemiro Santiago da Edmação. Vocês estão por aí escondidinho. Mas a máscara de vocês vai cair também. Já está caindo, filho. Já está caindo. É perigoso. Minha esposa fica preocupada. O Simão me alerta. Cuidado, pastor. Andando por aí. Mas se é isso que está ardendo aqui dentro para dizer. Vamos falar. A obra não depende da presença do pastor Jardel. A obra é de Deus. Se lhe faltar. Tem o Zezinho. Tem o Jumato. Tem o Orissé. Tem vocês. Se até Moisés morreu. A obra continuou. Se até Paulo e Pedro morreram. A obra continuou. A obra de Deus não para. Não, mas... A obra agora. O Espaço.